da indústria brasileira de árvores e que o senador Moca tem o conhecimento da relevância que a instituição representa para o país. Doutora Isabel, te com a palavra. Bom dia, senhora senadora Ana Amélia, senador Moca, senador Blairo Margem. Muito obrigada pelo convite. Eu queria falar também, nós temos a presença aqui dos senadores, senadora Ciro Gurgaz, que é de Rondônia, o senador Donizete Nogueira, que é do Estado de Tlocantins, e o senador Ronaldo Caiado, que é do Estado de Goiás. Bom, nós queríamos agradecer muito o convite de ter essa oportunidade de apresentar as florestas plantadas. Eu gostaria também de fazer uma citação ao presidente do Conselho Deliberativo da IBAR, o senhor Carlos Aguiar. O senhor Carlos Aguiar é o presidente do Conselho de Administração da Fibra, é a maior empresa do mundo de fabricação de celulose. Ele foi convidado para proferir uma palestra aqui também, mas, infelizmente, ele está no exterior. Então, nós juntamos as duas palestras. Eu vou lhe pedir um bocadinho mais de tempo para fazer esse resumo. Então, eu gostaria de... Acho que eu apresento daqui mesmo? Eu gostaria de começar, então, a nossa apresentação contando para os senhores o que é a IBAR. A IBAR é uma associação que está completando um ano agora, é uma das mais recentes associações do país. Essa associação representa toda a base de florestas plantadas do Brasil. O Brasil tinha diversas áreas plantadas de eucalipto, pinos, teca, para diferentes indústrias, para celulose e para papel, alguns, para carvão vegetal, outros, para produção de painéis de madeira e pisos laminados, de madeira também. Bom, e esses investidores negociaram aí três anos e entenderam que essa base florestal, que tinha o mesmo manejo, a mesma sustentabilidade, deveria ser representada sob um único guarda-chuva. O que houve de passo mais importante, que eu acho que vale comentar com os senhores nessa ocasião, é que essas associações eram industriais e esses investidores entenderam que a associação deveria ser florestal e não industrial. Isso porque, de todo o investimento feito pelas empresas, 65% dele é dedicado à árvore. Então, entende-se que a grande capacitação do Brasil, o grande talento, a grande expertise brasileira é exatamente a produção rural, a plantação de árvores e a indústria é uma consequência de todo esse investimento. Então, além do benefício de percepção da própria indústria, isso naturalmente trouxe um importante passo frente ao poder público, frente ao legislativo, frente ao executivo, porque nós tínhamos quatro vozes falando sempre muito parecido, muito semelhante, mas não exatamente igual. Então, isso tornou o nosso entendimento bastante mais claro para o poder público, para os governos nacionais e internacionais, para a sociedade civil. E essa indústria representa claramente todo o valor econômico e ambiental da própria árvore, a inclusão social e o desenvolvimento em tecnologia, que o Brasil é o primeiro do mundo. Nós somos hoje 70 empresas dedicadas à celulose-papel, à siderurgia, a Gerdau, ArcelorMittal, Vale do Rio Doce, grandes nomes. Nós temos 100% da produção de painéis de madeira, de pisos, de celulose, de papel e temos grandes empresas de capital nacional e estrangeiro que investem no Brasil em florestas plantadas. Bom, eu vou entrando um pouquinho nos conceitos. Esse é o mais importante conceito hoje sobre essas plantações. Essas plantações acontecem, é um processo agrícola, sim, mas é um processo também de recuperação de matas nativas. Então, as árvores plantadas do Brasil, isso é um motivo de bastante orgulho para todo brasileiro, é uma agricultura, mas considerada a agricultura mais sustentável do mundo, porque é a agricultura que tem a maior área de preservação nacional do planeta, na realidade. Então, nós temos para cada hectare plantado, essas empresas recuperam, tem uma área de preservação nativa, de outros 70% de área. Então, o Brasil possui 7,7 milhões de hectares plantados e quase 6 milhões de hectares de recuperação de florestas naturais em áreas degradadas. Então, por isso esse setor tem sido continuamente chamado para discussão de clima, porque se uma das tarefas do Brasil é combater o desmatamento, esse processo industrial faz isso. Nós recuperamos até o momento 12 a 14% da Mata Atlântica, por exemplo. A Mata Atlântica tinha muito menos de 7% da elevada degradação e a plantação de árvores e a reconstrução das florestas nativas fez com que esses investidores tenham recuperado já quase 14% da Mata Atlântica. Esse processo, é muito importante que se tenha a fotografia dele em mente. Quando se fala em agricultura, a gente tende a isolar uma área, a ver a plantação, mas esse processo não é assim. Esse processo precisa ser intercortado. Então, são plantações que passam por dentro de matas naturais ou o inverso, porque essa é a maneira de manter a biodiversidade. Do contrário, se eu isolo uma área plantada de árvores, evidentemente, a fauna desaparece, a flora, além dessa plantação, desaparece. Então, o fato de entrecortar entre rios, entre as florestas naturais e a fauna faz com que toda a biodiversidade brasileira seja mantida. Essa é a região onde nós nos encontramos na grande maioria dos nossos quase 8 milhões de hectares plantados. Nós ocupamos muito da Mata Atlântica até o sul da Bahia. Agora, nós estamos com os maiores investimentos do país estão acontecendo no Cerrado, no Mato Grosso do Sul. Os senhores talvez tenham observado em maio desse ano, até mediante as dificuldades econômicas que todos estamos passando e colaborando, porque reconhecemos que é necessário para o país. Nós tivemos um anúncio de investimento de 16 bilhões de dólares para o Mato Grosso do Sul, uma nova, a primeira indústria do mundo, e uma nova base da Eldorado. Esses são, então, o que fizemos em 1900, que foi a chegada dos primeiros plantios. Nos anos 60, o Brasil ofereceu grandes incentivos financeiros, foi um período de grande expansão, mas o grande salto dessa indústria veio nos anos 80 com a tecnologia, e o Brasil possui hoje a melhor engenharia genética do mundo. Essa é uma radiografia, uma síntese do que são as florestas plantadas brasileiras. Acabei de citar. O Brasil é proprietário da mais avançada engenharia genética de clonagem do planeta. Nenhum país é capaz de clonar uma árvore como o Brasil. Então, os melhores indivíduos genéticos são utilizados nos campos do Brasil. O Brasil entra hoje fortemente em biotecnologia. O Brasil aprovou, em abril último, a primeira árvore geneticamente modificada do mundo. Possui as melhores práticas de manejo florestal do mundo. O melhor manejo de paisagem, como eu expliquei, esse entrecorte entre nativas e plantadas. E, por consequência, a melhor governança. O que é que esses atributos trazem como resultado? Isso é o que nos interessa. Nós temos a maior produtividade do mundo. Se nós falarmos num corte mediano de 70 empresas, eu tenho o dever de ofício de dizer que nós temos 40 metros cúbicos de madeira por hectare por ano. O segundo colocado atrás do Brasil é o Chile, o nosso vizinho, que também planta árvores. A produtividade no Chile cai para 17 metros cúbicos de madeira por hectare por ano. Se nós formos aos Estados Unidos, são 10 metros cúbicos de madeira por ano. E, na Europa, são 7. Se eu separar, no entanto, os associados e eu lidar com a base florestal dos 15 grandes investidores, o Brasil está chegando ao nível de 60 metros cúbicos de madeira num hectare por ano. Nós não temos concorrentes no planeta. Ninguém é capaz de produzir. Ou seja, se nós chegamos, então, num negócio, que é o que falava o meu colega Ramírez, o Brasil é o país mais capacitado do mundo em oferecer produtos de madeira ao mercado mundial. Nós oferecemos madeira três vezes mais rápido que o segundo colocado. Isso vai se refletir na minha apresentação. Essa é uma radiografia que eu já citei. Nós temos aí 70% de áreas preservadas em relação às plantadas. Eu queria falar um pouquinho do negócio, como é que o negócio é montado. Nós trabalhamos com empresas e nós trabalhamos com fomentados. Nós temos contratos de fomento. Esse número está um pouquinho antigo. Nós já estamos em 22 mil famílias no país. Esses contratos, as empresas oferecem a muda, a tecnologia, o manejo florestal. E essa madeira pode ser adquirida por essas próprias empresas ou no mercado brasileiro. Pode ser comercializada. O que essas empresas trabalham continuamente é que o nível da madeira produzido pelos fomentados seja exatamente o mesmo que faz a madeira. Então, hoje, nós certificamos os fomentados pelos organismos internacionais. O FSC é o mais famoso. Esses fomentados têm acesso às novas tecnologias. Eles recebem também os melhores clones, assim como as empresas, e terão acesso à biotecnologia. Aqui é o BAM. Acho que é quase um slide de propaganda. Aqui está, então, por que a árvore tornou-se o mais importante elemento dessa indústria? Porque 63% do investimento das empresas é dedicado à árvore. Os investimentos são destinados à engenharia genética. O Brasil possui a maior área certificada do mundo em árvores plantadas. A certificação é a mais importante ferramenta de mercado. Hoje, países como a China, como a Índia, que têm dificuldades no clima, têm que comprar os melhores, os mais sustentáveis produtos. Então, por consequência, o Brasil vende a melhor celulose do mundo, o melhor painel de maneira do mundo. E o que é mais importante para atualizar o nosso discurso é que, então, a árvore de eucalipto, a folha de eucalipto, é a folha que mais absorve carbono da atmosfera. Então, aí o Brasil entra soberano na Conferência do Clima, e eu já vou mostrar. Nós temos, por força da agricultura, da indústria, a agricultura dedicada também à educação, aos programas do MEC. Nós temos uma indústria, os senhores podem verificar, praticamente horizontal dentro do poder público, e todas essas matérias militam no Congresso Nacional, sejam as matérias de sustentabilidade, as condicionantes do clima, sejam as matérias industriais, o papel imune, a expansão florestal. Então, nós temos um relacionamento muito estreito com o poder público. Os nossos números mostram que essa indústria está entre as cinco maiores indústrias da economia brasileira. Uma ocasião, o Planalto fez um rastreamento da estrutura industrial do país. Então, as cinco maiores indústrias do país são mineração, siderurgia, carnes embutidas, etanol e a indústria de produtos de origem de base florestal plantada. Nós faturamos R$ 62 bilhões em 2014. Exportamos quase nove. Produzimos 16 milhões de toneladas de celulose. empregamos R$ 4,5 milhões, mais ou menos, esse número ainda está um pouco defasado, com as novas plantas a aumentar o número de empregos. R$ 4,5 milhões de brasileiros vivem em torno dessas florestas, em empregos diretos, indiretos, e no efeito renda, nós passamos por 600 comunidades em 18 estados da federação. Representamos quase 6% do PIB industrial. Somos o primeiro produtor do mundo de celulose de eucalipto, o nono produtor de papel e o décimo produtor de painéis de madeira. Aqui eu já citei, somos o maior do mundo. 60% dos papéis produzidos no Brasil são encaminhados por toda a América Latina. A mesma coisa nos painéis de madeira. O Brasil, então, é o sétimo produtor e o quarto exportador. Eu gostaria de falar um pouquinho do carvão vegetal. O carvão vegetal se concentra no estado de Minas, estão as grandes siderúrgicas. O que há de meritório nisso, e é muito importante que eu acho que o Senado conheça, os brasileiros saibam, O carvão vegetal surge da tentativa de melhoria ambiental, saindo do carvão mineral de forte impacto para o carvão vegetal oriundo de plantações de eucalipto, igualmente manejados, os melhores clones do mundo. Isso fez o Brasil ser o primeiro país do mundo premiado na Conferência do Clima, dentro do Protocolo de Quioto. Os senhores sabem que a melhoria ambiental gera a comercialização de carbono. Se eu tenho uma indústria que usa combustível fóssil e eu passo a usar gás natural, essa melhoria de carbono é precificada no mercado mundial. O Brasil é o primeiro país do mundo a receber um prêmio e a ser precificado no carbono florestal. Isso aconteceu com a empresa Plantar, em Minas Gerais, que hoje tem uma grande consultoria, e a mais importante empresa do mundo quando se fala em carbono florestal. E carbono florestal é exatamente o que se precisa, que é a absorção e a retirada do carbono da atmosfera. Então, as florestas plantadas são as que mais fazem isso no mundo. Eu vou entrar um pouco na exportação. Então, o Brasil exporta 93% de toda a celulose produzida no país. É hoje a mais importante celulose no mercado mundial, porque é a mais sustentável de todas. Então, países como a China, a China precisa migrar de produtos de impacto ambiental para produtos limpos. Então, o que fez a China? A China migrou para a celulose brasileira. Há seis anos atrás, o Brasil fornecia 14%, 15% da celulose à China, e hoje fornece 55% de toda a celulose comprada pela China. Essa página é, naturalmente, a mais importante para as nossas empresas. Aqui estão os investimentos dessa indústria, que eu chamo de imediatos. Uma árvore plantada leva seis anos para ser colhida. Então, o nosso curto prazo é igual a seis anos. Isso é curtíssimo prazo nessa indústria. Essa é a indústria que mais investe no mundo. Nenhuma indústria, seja nos Estados Unidos, na Europa, onde for, investe como a indústria de florestas plantadas. É o setor, primeiro setor do mundo em investimento. Nós temos aí um portfólio de 47 bilhões de investimentos daqui a 2024, 2025. Se os senhores pegarem o histórico recente dos últimos quatro, seis anos, o Brasil lança uma nova fábrica de celulose a cada segundo ano. A cada segundo ano, nós trazemos para o mercado mundial 2,5 milhões de toneladas de celulose a mais. Em 2017, o Mato Grosso do Sul vai lançar 4 milhões de toneladas num único ano. Isso é absolutamente um recorde mundial. Eu estou chegando ao final já, senadora. Estou me estendendo só um pouquinho mais. Eu quero fazer esse comentário sobre as mudanças do clima. Acho que todos nós, no colégio, aprendemos a fotossíntese e os senhores aqui nas Câmaras de Agricultura e Ambiental conhecem a fundo o tema. Então, o que é que as florestas plantadas fazem com esses 7 milhões de hectares? Por ano, nós absorvemos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Então, a gente retira da atmosfera e esse carbono fica estocado. Como nós plantamos todos os anos, porque se eu tenho 6 anos de ciclo, naturalmente eu planto 1 sexto por ano. Então, a cada ano, nós agregamos mais 135 milhões de toneladas retiradas da atmosfera com as novas plantações. Essa é a radiografia mais valiosa do governo brasileiro na Conferência do Clima. Porque não existe uma segunda floresta no mundo que tenha essa capacitação. E, naturalmente, uma árvore é o elemento natural que mais tira a carbono da atmosfera. Então, o Brasil hoje é detentor da maior propriedade de carbono sequestrado do mundo. Isso vale uma fortuna no século XXI. É uma propriedade caríssima. E tem, ao lado do sequestro, tem a vantagem da plantação que a cada ano adiciona mais 135 milhões e isso é contínuo. Então, eu vou entrar na expansão florestal e aí os senhores vão ver o que significam economicamente essas florestas. Todas elas eu não estou citando muito, mas trazendo produtos acabados ao mercado mundial. Esse quadro é muito importante para o cenário brasileiro, como são os estudos dessa indústria. Elas têm que ser de longo prazo. Então, sabe-se... Os senhores conhecem isso na agricultura. Em 2040, faltam 67% de grãos. A alimentação tem que triplicar, a energia tem que dobrar. Hoje já se sabe, na data de hoje, que em 2040 o mundo precisará de 250 milhões de hectares de florestas a mais do que tem hoje. Então, eu tenho uma metáfora que eu acho bastante inteligível, pelo menos me senti mais segura com os dados. Esses estudos foram feitos fora do Brasil, mas se nós trouxéssemos para os 7 bilhões de indivíduos hoje no planeta o nível de consumo de um norte-americano médio, o que ele come, o lazer desse indivíduo, o nível de educação, onde ele mora, o que ele utiliza dentro de casa, seja, 7 bilhões consomem como um americano médio, nós hoje já precisaríamos de um segundo planeta. Não é possível subir o nível planetário de consumo ao nível do maior país do mundo. Então, esses são os estudos que as nossas empresas fazem, como oferecer mais madeira e mais produtos de madeira ao planeta. E aí, essa é a fase que o Brasil está. Nós estamos com as florestas plantadas migrando para a chamada bioeconomia. Então, esse é um quadro conservador e depois eu vou explorar mais. Hoje, os investimentos vão direcionar a indústria do Brasil a trazer ao mercado mundial 24 milhões de toneladas por volta de 2022, 24 no máximo, a 11 milhões de toneladas de painel e a 15 milhões de papel. Para fazer isso, nós temos que dobrar a base florestal. Então, nós já sabemos hoje, já começamos a plantar hoje, para chegar a 15 milhões de hectares no mínimo. Podemos chegar a 17, 18 em 2030. Porque o que esses investidores desejam, considerando a tecnologia e considerando a disponibilidade brasileira de terras, e hoje são 72 milhões, mais ou menos, de hectares disponíveis, é que o Brasil seja reconhecido como o país de maior expertise do mundo em todos os produtos de madeira vindo de uma base florestal plantada. Isso vai ser feito com biotecnologia, isso vai ser feito com novas tecnologias. O que é que o Brasil vai produzir? O Brasil vai produzir, além de celulose e papel, os laboratórios brasileiros, na data de hoje, trabalham com etanol celulósico. Nós vamos trazer etanol ao mercado, ao lado da cana-de-açúcar, isso já está comprovado. Nós seremos exportadores de energia. As empresas plantam florestas hoje exclusivamente para fazer energia, pellets de energia. Os primeiros compradores foram à Inglaterra e nós vamos exportar energia. Nós vamos fazer nanotecnologia. Hoje, os laboratórios trabalham com fibras de árvores que estão substituindo alumínio nas asas de aviões. E as asas de aviões vão ter plataformas de fibra de árvores em lugar do alumínio. Então, o que os senhores têm que imaginar e pensar, então, deixo aqui um grande convite para conhecer e ver os laboratórios dessa indústria, é que o Brasil vai trazer ao mercado muitos outros produtos, além de celulose, papel e painéis de madeira. Com isso, eu encerro. Eu peço desculpa por me alongar, mas eram dados que nós julgamos que essa é uma oportunidade única. Eu agradeço mais uma vez ao senador. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, doutora Elisabeth de Carvalhais, presidente da executiva da indústria brasileira de árvores, que mostrou exatamente um cenário...